Em São Paulo, a justiça decretou o bloqueio de bens da companhia francesa Alston, suspeita de pagar propina no cartel de trens e metrôs. Desta vez, a decisão judicial se refere a um contrato assinado em 1990 para melhorar a transmissão de energia. O valor dos bens bloqueados é de 282 milhões de reais. Estão envolvidos três ex-funcionários da Alston e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Robson Marinho, afastado do cargo desde agosto do ano passado. De acordo com a denúncia do Ministério Público Estadual, o conselheiro recebeu propina para favorecer a Alston numa licitação assinada em 1990 entre a Eletropaulo, a época estatal, e a Gegelec, empresa que pertencia à multinacional francesa. A Alston também é acusada de participar de formação de cartel nos trens e metrôs do Estado. De São Paulo, Sidney Fernandes, para o Canção Nova Notícias. A Alston informou por meio de sua assessoria que não foi notificada da decisão da Justiça e reitera o cumprimento de seus negócios à legislação brasileira. Robson Marinho não foi localizado para comentar a decisão. Obrigado. Obrigado.